Olá a todos do canal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like sempre na simplicidade, na humildade que agradecer ao YouTube, também a todos os funcionários do YouTube e também a todos os meus inscritos. Também não se esqueça de apertar os notificações e deixar suas mensagens abaixo, né? Grande perda aconteceu aí no grande nome da apresentadora Angélica. Vamos acompanhar a reportagem juntos? Vamos lá? No canal, no vídeo de hoje, trouxemos alguma das principais notícias do dia. Vamos falar sobre o falecimento de um grande nome aqui do Brasil? Também te informaremos sobre uma grande polêmica envolvendo o cantor sertanejo Zezé de Camargo, que ficou entre os assuntos mais comentados do momento. Falaremos também sobre um comunicado envolvendo a apresentadora Angélica. Todos os detalhes, você confere agora. Só lembrando, já peço pra você deixar aquele like, para ajudar no crescimento do nosso canal. E se você for novo por aqui, se inscreva em nosso canal e ative o sininho, pra que você receba em primeira mão os novos vídeos. Sem mais enrolações, vamos às notícias. Iniciamos esse vídeo falando sobre a polêmica envolvendo o cantor sertanejo Zezé de Camargo, Segundo publicado pelo site Isto É, após uma fã escrever uma mensagem pra ele, preocupada com a sua saúde, dizendo que o sertanejo havia contraído o novo coronavírus, o artista respondeu ao comentário com ofensa seguidora. Ela escreveu o seguinte, Vim ver se era verdade, aqui não tem, mas se for, Deus te proteja e se recupere logo, postou a seguidora. Em resposta, Zezé escreveu, mais uma idiota que acredita em fake news? Que pena! O comentário de Zezé, no entanto, acabou gerando diversas críticas na maneira como ele respondeu pra seguidora. Após a repercussão negativa, o cantor gravou um vídeo pedindo desculpas. Ele disse o seguinte, Na hora eu estava muito nervoso com toda essa repercussão negativa, e a gente acaba descarregando em alguém. Então, eu estou aqui pra te pedir desculpas de coração aberto, espero te encontrar o mais breve possível, pra poder te dar um abraço e um beijo. A gente é ser humano, e tem hora que a gente não suporta. Afirmou Zezé, e você? O que achou da atitude de Zezé? Comente e vamos à próxima notícia. Considerada uma das apresentadoras mais conhecidas de todo o Brasil, a mulher de Luciano Huck, Angélica, atualmente com 46 anos de idade, acabou fazendo um triste desabafo aos seus fãs. A artista, que está afastada das telinhas desde 2018, assim como muitos brasileiros, teve o seu trabalho prejudicado por conta da pandemia. Angélica iria estrear em abril seu novo programa na Globo, mas devido à suspensão de gravações, seu projeto foi cancelado. Quem está com saudades de Angélica não vai ser dessa vez. Ela continuará na geladeira da Globo, lembrando, pessoal, que a Globo está esperando uma posição de Luciano Huck. Segundo Léo Dias, ele precisa dizer até julho se vai preferir ficar na Globo ou se vai realmente se lançar como candidato à presidência nas próximas eleições. Angélica foi entrevistada por Giovanna Ilben e deu detalhes sobre o drama que tem vivido neste período de quarentena. Ela disse o seguinte, A minha crise foi meio existencial, comecei a questionar tudo. O mundo, o momento, tudo começou a me dar uma angústia e eu não costumo ficar assim. E fiquei? Desabafou a apresentadora. E você? Acha que se Luciano for mesmo se candidatar para a presidência, vai fazer falta na Globo? Comente e vamos à última notícia. O Brasil acaba de perder um grande nome. Faleceu aos 91 anos o jornalista, escritor e advogado Murilo Melo Filho. Ele era membro da Academia Brasileira de Letras desde 99, na cadeira de número 20. E foi um dos grandes jornalistas brasileiros da segunda metade do século XX. Acompanhou de perto a política nacional, a construção de Brasília e a guerra do Vietnã. O jornalista faleceu por falência múltipla de órgãos. Acompanhou de perto a política nacional,